É debaixo do céu mais estrelado do país, na Pampilhosa da Serra, que há um Natal verdadeiramente tradicional de português, à sua espera. Bora João, boa, boa, boa. Vai Leonor. Ali, ali nesta. Isso. Aqui na era da brincadeira, a tecnologia é substituída por brincadeiras que a fizeram sorrir os pais e os avós, destes meninos e os meus também. Mas a grande estrela do Natal Serrano é esta filhó. Parecia mesmo que ia dizer que era a Anabela. Mas também, também. Atenção que à noite pode fazer um bocadinho frio, é melhor trazer uma boa camisola. Até dia 17 de dezembro há filhós todas as noites e há bailarico toda a noite, até porque está cá o Toy. Vou até me cansar toda a noite. Também o José Malhoa. Meia vez para se confessar seis dias. Os de Apazão. Acaba, acá, acá. E não digas que não. Eu sei que vais gostar que eu peguei. Banda Luz. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. David Antunes com Emmanuel Moura. E eu, eu também vou cá estar. Comer filhós, sempre. Perguntarem por mim, ah, onde é que ele está? Comer filhós. Ah, não. Quer dizer, posso estar a beijar a pica também. Não é possível. Mas acima de tudo vou estar a comer filhós. São tão boas. Tchau. Abertura